Como um sonho É minha vida É paixão que não tem cura A barra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura Como passa um ferido Como alguém que está perdido Coração tá cada vez pior Solidão rolando a casa A paixão já criam asas A saudade é cada vez maior Como um rio que está secando Como o sol se apagando Coração só quer morrer Como um cristal quebrado Menino abandonado Vou vivendo por viver Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul-norte É o meu país É minha vida É paixão que não tem cura A barra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura Como um pássaro Como um pássaro ferido Como alguém que está perdido Coração tá cada vez pior Solidão rolando a casa A paixão já criou asas A saudade é cada vez maior Como um pássaro Como um rio que está secando Como o sol se apagando Coração só quer morrer Como um cristal quebrado Menino abandonado Vou vivendo por viver Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se teve a vida Ficar sem parar pra nós Uma viagem de baixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficar sem parar pra nós Uma viagem de baixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A roupa que eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Você Eu quero mais 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 Quase morri de solitão Quando tentei Tirar você do coração Me senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer, de perder Felicidade, saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero Dói demais te perder, vem me tirar Dessa saudade que invade a minha vida Senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer, de perder Felicidade, saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ver Dói demais te perder, vem me tirar Dessa saudade que invade a minha vida Oh, 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 oh Sempre que me deixo assim, pensando coisas Saio pela noite afora de procurar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor Que não me esquecer Nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chora, chora, chora Meu coração só quer chorar 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 Há esse tempo que eu te quero Do meu lado Do meu coração só quer chorar 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 Te levar comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos do azar Mas não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Quero seus beijos Quero seus beijos Quero seus beijos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Grupo Momentos Toca com a gente Transcrição e Legendas Pedro Negri Não paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltando pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltando pro meu corpo É isso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltando pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltando pro meu corpo É isso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltando pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, oh, oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltando pro meu corpo Perdi o juízo É isso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Oh, oh, oh Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltando pro meu corpo Perdi o juízo